Tum, 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 tum! Essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aqui tem pavê de abacaxi, bolo com cobertura de chocolate, bolo de chocolate com chantilly, e aqui é um poche de frutas. Aqui tem pavê de abacaxi, e aqui é um poche de frutas. Aqui tem pavê de abacaxi, e aqui é um poche de frutas. Aqui tem pavê de abacaxi, e aqui é um poche de frutas.